O corpo de Maria José foi encontrado em um prédio abandonado em São Mateus, zona leste aqui de São Paulo. Três pessoas foram detidas para prestar depoimento. Os dois homens e uma mulher estavam no local, ao lado do corpo da vítima, no momento em que a polícia chegou. Segundo os peritos, Maria estava com os braços, oh meu Deus do céu, com o braço quebrado e machucados na cabeça. Nesse primeiro momento, a polícia acredita que a mulher teria sido jogada do segundo andar de um prédio. Tem reportagem também pra você. Luvas usadas por peritos, manchas de sangue e o corpo de uma mulher de aproximadamente 50 anos. A cena registrada nessa quinta-feira aconteceu em um imóvel abandonado, na zona leste de São Paulo. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. Por isso, policiais civis do 49DP de São Mateus investigam a possível participação de pelo menos três pessoas. Todas amigas da vítima, conhecida como Maria José, encontrada morta nos fundos do prédio. No terreno, funcionava um posto de combustíveis, mas agora é abrigo pra pessoas em situação de rua. Há muita sujeira, entulhos de construções, pedaços de roupas velhas. Por todo o terreno, um amontoado de lixo espalhado. As três pessoas que foram encaminhadas pra delegacia, pra prestar depoimento, contaram ao delegado que as três, mais a Maria José, estavam aqui, na parte de cima, nesse espaço, conversando. Nesse local, a gente percebe que tem dois cômodos, onde funcionavam os banheiros aqui desse posto de combustíveis. Nesse banheiro aqui, muita sujeira, muito colchão velho, pedaços de colchões, mais pedaços de roupas. E aí, nesse outro cômodo do lado de cá, a gente encontra um sofá também velho, onde moradores de rua costumam usar pra passar as noites. Então, estariam os quatro, aqui nessa parte de cima, conversando. Só que a Maria José teria decidido descer lá pro pátio. Então, ela caminhou até essa escadaria e teria parado justamente nesse local, nessa posição, pelo menos é a informação inicial que foi passada pra polícia civil. A Maria José, então, teria feito um movimento como se fosse encostar nessa parte dessa janela. Só que ela teria errado a parede, as mãos passaram do ponto e ela acabou caindo de costas lá embaixo, de cabeça pra baixo e morreu na hora. A polícia, é claro, ainda investiga essa informação pra saber se tudo foi um acidente ou se, por acaso, a Maria José, nesse ponto, não foi empurrada. O resultado com o laudo dos peritos sai nos próximos dias. Mas, pelo menos um detalhe já foi percebido. Maria José apresentava arranhões nas mãos. A polícia agora quer saber se não houve brigas antes da mulher cair do segundo andar da construção abandonada. As três pessoas detidas foram levadas para o IML para a coleta de material genético de debaixo das unhas. Os exames podem indicar se Maria José lutou com algum dos envolvidos e se foi jogada do prédio. O imóvel abandonado fica bem na Avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Uma avenida extremamente movimentada, principalmente durante o dia. Só que, tanto comerciantes quanto pessoas que moram aqui nessa região preferem não gravar entrevista porque têm medo de represálias, já que o imóvel não tem nenhuma proteção contra invasores. Perceba que não tem cerca e não tem muro. E aí, acaba ficando à mercê de moradores de rua. Mesmo assim, as pessoas dizem que o risco de assalto e de crimes aqui nessa região é muito grande. Mesmo com o policiamento ficando durante todo o dia e parte da noite. Por isso, algumas pessoas preferem não gravar entrevista. Chegam, conversam, passam informações, mas preferem ficar no anonimato. Enquanto isso, moradores de rua invadem o local e costumam passar a noite bem ali naquela construção. Segundo a polícia, um dos homens que estava no local é conhecido como Dedé e seria namorado de Maria José. Ele nega. Disse que só a conhecia de vista. Depois de ouvidos, os três detidos serão liberados até o fim das investigações.